Torre Nova está em festa e este ano não deixou o cartaz musical ao acaso. O programa é para todos os gostos, tendo arrancado com o SIA, na quinta-feira, 4 de julho, a youtuber do momento entre o público infantil e juvenil. Estavam há duas horas à espera da SIA, certo? Sim. Sim, se não mais. Porquê essa espera? O que é que ela tem de especial? Para mim é a minha cantora favorita. É, eu sou muito de conhecê-la porque ela tem bom conteúdo no canal e também é uma grande cantora. Eu gosto muito dela. Vocês costumam seguir o canal? Sim, bastante. O que é que ela costuma falar? Ela não é bem falar, ela mostra várias coisas, por exemplo, um dos meus vídeos favoritos foi quando ela foi ao Japão e te vai mostrar várias coisas que há no Japão que não há cá. A SIA é muito especial e merece o nosso tempo. Porquê? O que é que ela tem de especial? Ela consegue fazer com que as crianças vejam os vídeos dela porque ela é super especial. É maravilhosa. Olá, eu sou a SIA, sou uma pessoa muito esquisita por natureza e eu faço vídeos no YouTube e também canto. Agora embarquei nesta aventura da música e também escrevo livros. Tenho um livro chamado Como Ser Unicórnio que fala sobre o bullying e acho que para já é mais ou menos isto. Olha lá, tenho cabelo azul. Acho que isso é muito importante, caso não tenha percebido. As festas do Almonda foram sempre muito interessantes e diversificadas. Houve alturas que eu recordo que sobretudo trazíamos pessoas, artistas até certo ponto invulgares e que as pessoas acabavam por gostar deles e estão-me a recordar sobretudo no período da empresa municipal ligada ao Teatro de Virginia, etc. E estamos sempre procurando agradar a todos os públicos e é o que está a acontecer desta vez. Realmente é muito eclético, tem sinais evidentes do que é que os mais jovens gostam. A música cabo-verdiana já se tornou rainha nestas festas, face à exterminação muito interessante que temos com a Ribeira Grande de Santo Antão. Portanto, essa música cabo-verdiana, os próximos anos de certeza absoluta que se irá manter. Se resultar, e esperemos que resulte, o tempo está bom, esperemos que resulte, sejam umas festas muito boas este ano, com a diversidade que estamos a proporcionar a todos, para o ano, logo se vê, se mantemos o mesmo ritmo, acho que seria interessante porque acabamos de oferecer esta oferta diversificada, acaba por corresponder também a diferentes opiniões e a diferentes tratos da população e dos visitantes. As festas do Almonda decorrem até domingo 7 de julho, no Jardim das Rosas, com as cerimónias oficiais do Dia da Cidade, na segunda-feira à noite.